Ele certamente está revisando mentalmente a série dele, todas as acrobacias, mandando o comando do cérebro direto para o corpo, o que ele tem que executar. Vale o bicampeonato nos Jogos Pan-Americanos. Muito bem, Diego. Mandada a flick sem mão direto, duplo twist de Carpado. Começa muito bem, apenas com um passinho para frente, mas bem demais o Diego, e também na segunda linha. E olha a linha corporal dele, né? Você nota que durante a acrobacia, no ar, ele permanece com o corpo bem estendido, as pernas bem unidas, olha, não há separação de pernas, nem pernas flexionais. Mais um passinho em falso, mas também o grau da dificuldade dessa terceira linha foi muito grande. Aí o momento de força e equilíbrio, cumprindo a exigência da prova. Aquela parada de mãos que a gente falava. Aí a sequência acrobática dele, não da diagonal principal, né? Da lateral quase, com nada. Mortal e meio, com pirueta e meia. Essa é uma acrobacia que ele ganha mais dificuldade na série também. E a tripla pirueta, só com um passinho, ele queria cravar, mas bastava também ele fazer essa série. Muito boa a série, nossa. E foi uma amplitude, as acrobacias foram bem altas. Gostei muito também. Sai sorridente, sai confiante, torcida brasileira presente e comemorando a bela exibição do nosso bicampeão mundial, Diego Hipólito. A procura do bi, também nos Jogos Pan-Americanos. Aí ele consegue uma altura muito boa para essa acrobacia, que ele precisa manter o corpo todo estendido durante o mortal e meio e durante a execução da pirueta do corpo. E aí a tripla, olha, terminando de frente para a diagonal, certinho. Aí a comemoração do Renato Araújo. Pela bela apresentação, antes de mais nada, né? Antes do ouro, de qualquer maneira, é uma satisfação poder fazer uma série bonita como essa que o Diego fez. O chileno Gonçalves tem 15,625. Vamos ver a nota do Diego Hipólito. Tem que fazer mais do que 15,625. Saiu a nota, 15,800. Nesse momento o Diego é ouro, 6,800 de dificuldade. 9 mil de execução, 9 mil de execução. No mínimo, prata. Falta apenas o Luiz Rivera de Porto Rico.